Beleza galera sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal na mira news eu sany que vos fala e o meu colega nosso colega bradoc e aí galera beleza deixa o like no canal e tamo junto em deixa o like se inscreve no canal compartilha nosso conteúdo é nóis galera estou aqui trazendo para vocês a forma de como vocês vão assistir powercamper ao vivo 24 horas vou ensinar aqui para vocês sem cortes tá primeiramente no celular depois o computador vocês vão ver que vai funcionar sempre sempre ok o link que eu deixei na descrição vai levar vocês para essa tela aqui no celular essa tela com essas propagandas aí tudo tá quando você clicar na opção 1 possível apareça aqui ó propaganda na bolinha você ó apareceu da propaganda fecha é bom que isso aconteça para você ver que funciona tá ó fechou a bolinha apareceu x vinho desapareceu a pessoa 1 ou 2 na opção 1 espera carregar tá deixa eu apertei certo aqui opção 1 ó abriu o site aí você vê na setinha de de voltar volta volta lá para tela tava carregando já apareceu bolinha x ela vai sair não se preocupe não que é só a primeira vez vai dar isso ó abriu fechar aqui Aqui vocês fazem o seguinte, guarda a propaganda, ó, foi pro site, né, você aperta a tecla de voltar. Aumenta a tela pra sair dessas propagandas aqui, ó. Aumentou a tela, aí vocês giram o seu celular, ó lá. Pronto, sem propaganda, sem nada, roda aí normal, ok? Eu vou apertar pausa aqui, pausa e vamos para o computador. Do mesmo jeito, o link que eu deixei vai vir pra essa tela, você vai na opção 2 ou 1, na opção 2 aqui, tem as propagandas aqui e tal, ela vai, se aparecer e abrir, for pro outro site, você vai e volta, tá? É só voltar pra tela, ó lá, já abriu. Aumenta a tela. Entendeu? Baixar o volume. Pronto. Tá aí, galera, simples e fácil. Siga corretamente o que eu ensinei, que vai dar tudo certinho pra vocês, ok? Por favor, galera, like, né? Curtam o vídeo aí pra nós. Se inscreva no canal para mais vídeos legais como esse. É nóis! Siga corretamente o que eu ensinei, que vai dar tudo certinho pra vocês, ok? Tchau.